2024 começa e com uma agenda já prevista de eventos no ecossistema da tecnologia em Santa Catarina. Um deles é o Startup Summit, marcado para agosto, só para citarmos um exemplo. No programa de hoje, vamos antecipar essa agenda, saber o que já está previsto e como participar e o que esses encontros vão trazer de novidades e de insights em 2024. Eventos e congressos sobre startups, games, inovações e encontros por setor, nos quais é possível conhecer as principais novidades da tecnologia. São momentos de trocas de conhecimento e de oportunidades em Santa Catarina. Somente a Associação Catarinense de Tecnologia, a CATE, realizou cerca de 100 eventos no ano passado, que impactaram cerca de 24 mil pessoas. Por sua vez, o Startup Summit reuniu mais de 10 mil pessoas em formato presencial. E tem também o inverso. Grupos empresariais saem de Santa Catarina para conhecer fora do país as novidades neste setor. E o desafio do Estado de sediar eventos maiores. Todos esses são nossos assuntos hoje no programa Santa Inovação. E para conversar com a gente sobre esses temas, a gente recebe aqui novamente, tenho o prazer de receber novamente o Alexandre Souza, ele que é gerente de inovação do SEBRAE de Santa Catarina. Muito bem-vindo novamente ao Santa Inovação. Prazer estar aqui com vocês novamente, Lê. Perfeito. E também para contribuir com o nosso programa de hoje, a gente recebe mais uma vez também aqui no programa o Valmine Gabbard Jr., que é vice-presidente de marketing da CATE, Associação Catarinense de Tecnologia. Valmine, muito bem-vindo novamente. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá então. Vamos começar com o Alexandre, mas ambos podem responder. O que a gente pode esperar então, né Alexandre, neste ano que está apenas começando, em termos de evento, regiões aqui do Estado que vão receber esses eventos e quais são os principais que a gente pode esperar? Sim, a gente tem aí uma agenda bem complexa de eventos. Depois da pandemia, o pessoal falava muito que queria o online, o online, o online, mas estava todo mundo reprezando. Quando voltou o presencial, o que a gente tem visto é que cada vez mais pessoas têm acessado os eventos e a quantidade de eventos que têm ocorrido, não só aqui em Santa Catarina, mas no país como um todo, aumentou bastante. O que é ótimo, é ótimo para o ecossistema, é que o pessoal, ah, mas tem muito evento, está concorrendo. Não, eu acho o contrário. Quanto mais eventos, claro que no final vai ter os que vão ser separados como melhores, os que o pessoal vai selecionando, mas eu acho que para o ecossistema do país é muito importante esses eventos, porque o que gera no final são negócios, né? O network, os negócios, a própria capacitação que esses eventos trazem. Então, eu acho isso muito rico, quanto mais eventos, melhor, no meu entendimento. Eu sempre falei nas palestras que eu dou pelo ecossistema, eventos são uma ferramenta essencial dentro do ecossistema. Ele faz parte do ecossistema, então a gente tem o governo, a gente tem as empresas, a gente tem as startups, a gente tem o centro de inovação, mas a cola entre tudo isso, no final, são eventos. Quando você faz um meetup, quando você faz um summit, traz todo mundo para aquele local, a energia, a vibe. Então, eles são peças fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ecossistema. Então, eles são muito fortes com isso, né? E a gente vai ter realmente uma agenda aqui no Brasil e em Santa Catarina é muito grande, né? A gente tem mapeado os eventos que o Sebrae, de alguma forma, vai participar, está apoiando ou vai realizar. A Cátia, como uma parceira nossa, também tem muitos eventos durante esse ano. No Brasil todo vão acontecer vários eventos de inovação, a gente pode ter alguns destaques, né? Tem Salt Summit em Porto Alegre, tem Web Summit no Rio de Janeiro, tem Startup Summit no Brasil, tem Ace Summit em São Paulo. Só para citar alguns que usam o nome Summit, que tem a ver com inovação e tecnologia, né? E aqui em Santa Catarina, a gente tem aí alguns eventos muito importantes, né? Aqui eu lembro rapidamente do Empreende Brasil, que é um evento que acontece aqui na Grande Florianópolis, né? Ali em São José, né? É um evento muito grande que reúne seis, sete, dez mil pessoas às vezes. O Empreende SC, que é um evento que tem se consolidado lá em Criciúma, tem crescido, já está anunciando alguns nomes. Parece ser um evento que tem muita força. Eu não tive oportunidade ainda de ir no Empreende SC, mas sei quem organiza, são pessoas capazes, tem um evento muito bom. Tem a Expo Gestão, que talvez seja o primeiro evento, não o primeiro, mas é um dos mais tradicionais aqui do estado, que acontece lá em Joinville, né? É um evento também muito forte. E tem na região do Oeste, o Oje, né? Que agora é a HJ Conference, que acontece lá em Concórdia. Se eu não me engano, está agendado para setembro. O Oje Conference também é um evento bem interessante, que faz parte aí dos grandes eventos que vão acontecer. Eventos realmente de um público de seis, sete, até dez mil pessoas. Fora os eventos menores. A gente vai falar dessa importância de descentralizar também, né? Dessa questão do eixo de eventos. Mas eu queria ouvir do Valmoli também. A gente estava batendo um papo aqui antes, né, Valmoli? A Cate, somando todos os eventos no ano passado, no ano de 2023, reuniu mais de 25 mil pessoas. Algumas pessoas que participaram de mais de um evento ali da Cate, mas é um número bastante expressivo. Isso é importante a gente citar para a projeção de 2024 também, né? Com certeza. E é importante também deixar bem claro que os nossos eventos, eles não são um produto. Eles são, na verdade, uma entrega, né, que a gente faz para a sociedade. E normalmente são organizados por alguma das nossas lideranças, seja um diretor de vertical, um líder de eixo temático, um vice-presidente ou algum parceiro estratégico daqui, né, do polo de Florianópolis ou de qualquer outro polo. Então, na verdade, eles são um pouco da intenção da associação de dar visibilidade para os seus associados, gerando oportunidade no negócio, né? Então, eles estão numa trajetória ainda de crescimento. Acho que a gente vai chegar, em breve, eu acredito, em eventos um pouco mais estruturados, podendo dar cobertura maior para o Estado, que é um dos nossos grandes desafios de centralizar isso, né? A maioria dos nossos eventos acontecem aqui em Florianópolis, né? Porque a maioria das nossas lideranças estão aqui. Mas a gente tem trabalhado para levar isso para o interior. Então, isso é uma forma que a associação tem de devolver, né, de dar um give back para os associados. O evento, como o Alexandre falou, ele é um mar de oportunidades, né? Você vai se conectar com potenciais clientes, você vai se conectar com potenciais parceiros estratégicos, vai ter investidor ali de olho, vai ter alguém de alguma corporate buscando alguma solução para incrementar numa empresa de grande porte. Então, e a gente tem um grupo aqui de empreendedores que, como a gente fala, tem as crianças de apartamento, né, a gente tem os empreendedores que acabaram começando a sua jornada de empreender durante a pandemia, né? E querendo ou não, eles não conseguem entender ainda a importância de estar num evento, de levar um stand, de ter essa visibilidade. É uma coisa que a gente vem construindo também, né? De tentar criar mecanismos para colocar esse empreendedor nesse momento para ele começar a sentir as oportunidades que ele vai desenvolver. O próprio Startup Summit do ano passado, né, com quase mil startups, o objetivo também era esse, né? Ele trazer essa galera que pegou um período de pandemia aí muito isolado, né? E colocar ele na frente do gol, né? Sim, até sem te interromper, mas já pegando esse gancho aí, o digital, ele facilita muito essa questão da vitrine, né? Mas não substitui o tete-a-tete, a conversa e apresentar um projeto, ou uma startup, algo para um investidor ou para um público maior e que dali pode trazer vários insights também, né? É que o seguinte, a visibilidade digital, ela é traiçoeira, né? Enquanto você tem recurso para estar impulsionando, patrocinando, você tem visibilidade. A partir do momento que você tira isso, você morre da noite para o dia. Some, né? O evento, né, a relação presencial, a relação humana, ela gera um sentimento, né? E isso perpetua, né? Tanto que antigamente muitos me zoavam porque eu coloquei a minha foto no meu cartão de visita, né? Mas justamente porque você vai num evento, né? E todo mundo distribui o cartão de visita, mas quem era esse cara, né? Uma coisa que já me ajuda é esse nome um pouco diferente, né? Mas a foto, ela ajuda a reforçar aquele sentimento, né? Pô, não, era realmente aquela pessoa que eu conheci naquele tempo. Um ar de cartões se destaca. Exatamente, é. Então, o presencial, o evento em si, ele tem esse objetivo de gerar sentimento. E quando a gente traz ele para um evento, né, que tem uma multidisciplinaridade de ações ali acontecendo ao mesmo tempo, se o tempo seja um show, uma apresentação, um componente artístico junto com um componente empresarial, amplia mais ainda essa possibilidade, né? De criar sentimentos enquanto as pessoas estão envolvidas ali naquele momento, né? Perfeito. Alessandro, a gente falou muito do que vem pela frente aí, né? Tanto por parte do Sebrae quanto da Cate. Mas é importante a gente fazer um balanço do que já passou também, né? A gente teve esse ano um ano mais consolidado de pós-pandemia que a gente conseguiu eventos mais presenciais. E o balanço é positivo, né? Sim, assim, como eu falei, o público, ele está ávido para participar cada vez mais. Os eventos, eles têm se transformado não só num... Eu sempre falo agora, tem quatro pilares, né? Tem a parte de capacitação, que é super importante. A gente sempre foca os nossos eventos na capacitação do empreendedor. Tem a parte de geração de negócios, né? Que ela também é super importante. Mas agora tem toda uma parte de experiência e entretenimento, né? Então, a gente tem a escola do RD Summit aqui em Santa Catarina, né? Que se consolidou e agora não está mais aqui no nosso ecostema, está em São Paulo. Mas o RD, ele começou a construir muito isso. De ter um lado de experiência e de entretenimento do evento. Que no final também, é no final lá tomando um choppinho que você vai fazer negócio. Eu sempre brinco lá, fazer negócio você não faz tomando leite, é tomando um choppinho. Então, o RD Summit, ele mostrou isso, né? E cada vez mais a gente tem visto isso. Os eventos, eles não são mais aquela coisa engessada, formal. É um evento, são eventos informais, de network, de negócios, mas as pessoas também estão lá para se divertir. Tem o momento da palestra, tem o momento de sentar e ouvir e fazer anotação, mas tem o momento da conversa. E se o organizador, né? Eu que organizo o evento, se você não prepara isso, o pessoal depois do teu NPS vai baixar bastante. Então, o pessoal espera isso hoje dos eventos. Não pode ser aquela coisa chata. Tem que ser algo que traga sempre novo. Você tem que estar pesquisando o que está acontecendo no mundo de eventos, né? Eu que sou também um pouco de organizador, a gente tem que estar sempre antenado a isso, né? Porque hoje o pessoal espera mais, né? Então, a gente ficou muito tempo lá na pandemia, infornado. Aquele pessoal voltou, mas quer coisas diferentes. Então, cada vez o grau dos eventos tem se transformado em grandes estruturas. Que você tem que pensar em toda a parte de experiência, não só do cliente, né? Do cliente, do palestrante, do patrocinador. Você tem que prever tudo isso quando você organiza um evento, né? Você falou da questão da qualidade, né? Santa Catarina, dentre os estados organizadores de eventos, assim, na sua visão, é um estado que está ali entre o top 3 ali de eventos? Assim, a São Paulo, obviamente, tem a quantidade de dinheiro, a quantidade de espaços. Porque assim, tem toda a infraestrutura, quando a gente fala assim. Por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos um problema de infraestrutura. Isso já todo mundo sabe. De logística. De logística, trânsito, o próprio centro de eventos, a estrutura do centro de eventos hoje, ela carece de investimentos, né? Por exemplo, para o Summit, a gente não pode passar de 10 mil pessoas. Ponto. Não pode. Pela questão de espaço físico, né? O RD Summit, por que ele saiu aqui de Santa Catarina? Porque a estrutura que nós tínhamos aqui na cidade não estava mais suportando 14, 15, 20 mil pessoas. Teve que sair. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos esse desafio. Tem em Balneário Camburu, agora o centro de evento, né? Que é uma estrutura grande, mas é em balneário. Quando a gente fala de tecnologia, o ecossistema aqui de Florianópolis, ele é muito reconhecido. Então, a gente tem que ter instrumentos e logística e infraestrutura para isso. Então, nós temos que melhorar muito ainda. Então, a gente tem aí um dever de casa a fazer, pensar na estrutura para a cidade, estacionamento, hotel, restaurantes, né? Quando a gente faz o próprio Setup Summit, né? Por fazer parte da agenda do Floripa Conecta, toda a questão turística, toda a questão de economia criativa. Então, tudo isso são pontos positivos, mas temos alguns desafios. Eu não sei se nós estamos entre os três, exatamente, São Paulo, Rio de Janeiro, tem infraestrutura para eventos muito superiores. O Valma, ele teve, não sei se ano passado ou esse ano, esteve no Canadá, no Collision, né? Isso. Aí, até é importante a gente trazer. Existe ainda um gap muito grande para a gente chegar em eventos de primeiro mundo assim, ou a gente está no caminho, está caminhando? Depende do vetor, né? Se a gente está falando do vetor infraestrutura, a gente está muito longe, né? Se a gente falar do vetor dinheiro para investir, também muito longe. Agora, se a gente fala do vetor oportunidade de negócio, a gente não perde, deixa a desejar em nada. Se a gente fala em empresas que entregam tecnologia que são inovadoras, a gente não perde em nada, né? Então, sim, São Paulo, Canadá, Portugal, esses países têm grandes eventos porque o montante de recurso disponível, a possibilidade de acessar as pessoas, né? O interesse de todo mundo ir para aquele local, porque aquele local tem uma determinada referência, a gente está distante. Mas o que a gente faz aqui, com um pouco recurso que a gente tem, é milagre. É milagre. E isso não é só alguma coisa bairrista minha, mas isso você pode perguntar para qualquer pessoa que vem de outros eventos, que circulou em eventos nacionais e internacionais, eles têm a mesma opinião. Olha, vocês fazem um negócio diferenciado. A questão da nossa limitação, né? De a gente não ter espaço para ampliar. É um problema, né? Mas quem sabe a gente não vai ter que fazer realmente um evento limitado, né, Alexandre? Olha, é 10 mil pessoas. Quem conseguir vir, veio. Quem não conseguiu, vai entrar na fila para os próximos anos. Ano passado, 45 dias antes do Startup Summit, não tinha mais ingresso. O que foi ótimo. Valoriza mais ainda. A galera, depois, eu falei, o pessoal compra o ingresso, vai acabar. E aí, quando foi ver, realmente acabou 45 dias antes do evento, não tinha mais ingresso. Então, deu um senso. Espero que esse ano a galera se antecipe, né? É, perfeito. A gente vai falar, daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai continuar esse papo, vai falar, principalmente, da questão do Startup Summit, que é o maior evento, que tem a colaboração, tanto do Sebrae, quanto da Cate, também. Vai trazer alguns dados aqui, que eu já vi, que o Valmir está olhando ali da Cate. A gente vai trazer esses dados aí no próximo bloco. Hoje, falando, principalmente, sobre os eventos, né, na área de tecnologia e inovação, principalmente, aqui no estado de Santa Catarina. Então, não saia daí, que a gente volta, já, já, aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Hoje, falando aí de eventos, congressos, tudo que vem em 2024, que movimenta aí milhares de pessoas, pessoas de todos os estados do Brasil e até de fora, que vêm aqui para Santa Catarina para prestigiar os nossos eventos. E a gente está recebendo o Valmir Gerber Jr., vice-presidente de marketing da Cate, e também o Alexandre Souza, que é gerente de inovação do Sebrae em Santa Catarina. Eu falei da colinha do Valmir aqui, ele está com o celular já preparado aqui, porque são muitos eventos, realmente, que a Cate está aí à frente no ano de 2024. Tem um evento que já passou, que a gente pode citar, mas tem outros aí a vir pelos próximos meses, né, Valmir? Exatamente. A gente tem os eventos, que são os eventos que acontecem, né, dois ou três dias, mas a gente tem os eventos de jornada, de construção do empreendedor, que a maioria são feitos com o Sebrae, né, como o Startup SC, né, o Jornada, que são eventos que promovem capacitação para futuros, atuais e futuros empreendedores, né. Mas nós temos um mar de oportunidades para todos os setores. Então, eu estou com a minha colinha aqui porque a maioria são eventos com o nome em inglês, né, como é a moda dentro desse nosso ambiente de startups. Tem os períodos, né, que vão acontecer durante o ano. Então, só para o pessoal que entender um pouco do que acontece, né, lá dentro da associação em relação aos setores que a gente promove ações com tecnologia. Nós tivemos o Agtech Summit, que foi um evento focado em agronegócios, que aconteceu semana passada. Os temas são muito abertos, né. Então, desde o empreendedor, o comerciante, o profissional que tem interesse em conhecer, ele pode participar desses eventos. A grande maioria desses eventos são gratuitos, tá. Alguns até são solidários, né. A gente faz lá uma inscrição, mas isso devolve para a sociedade. Seja, por exemplo, os eventos da Vertical Saúde, a gente sempre pega, cobram uma taxa, mas isso reverte em fraldas, em coisas para o hospital infantil, por exemplo, né. Tem o Fintech Trends, que fala sobre tecnologias voltadas para o setor financeiro. O Energy Show, que é um dos maiores, e eu acho, um dos melhores eventos de energia, né, que está tão em alta hoje. No Brasil, acontece aqui na Cátia. São três dias consecutivos de evento. E não é só aquele evento que você vai lá e senta, ouve uma pessoa palestrando. Tem interação, tem uma quantidade de oportunidades acontecendo ali. Tem o varejo Tech Day, que dele já é mais horizontal, né. Até para o cidadão que tem uma padaria, eu recomendo que ele participe, porque varejo hoje, qualquer tipo de comércio, você tem que estar ciente das tecnologias que estão embarcadas para transformar o seu negócio, seja em produtividade, em relacionamento com o cliente, ou melhoria de produto, qualidade, o que for, né. Tem vários aqui, se eu for citando todos, eu vou consumir a maior parte. Mas a gente vai ter Missão Mulheres Startup, a gente vai ter o Consultec on the Road, a Cátia Pit Day, o People Tech Summit e uma outra quantidade aí de eventos. Então, o que eu aconselho? Fica de olho nas redes sociais lá da Cátia, que a gente vai estar sempre divulgando por lá, né. Os períodos aí, você pode se inscrever e ter mais detalhes sobre o que vai acontecer durante o ano. E eu acredito que muitos mais do que esses aqui a gente vai produzir. E tem que correr, né, Valmir? Porque o Alexandre falou aí no blog anterior que a gente tem esse problema de espaço físico, né. Então, quem chega na frente bebe água limpa. Os nossos eventos, eles são, por decisão nossa, limitados mesmo, né. Ou são eventos até 100 pessoas que ocorrem no nosso auditório, ou são eventos até 500 pessoas que acontecem no hall lá do Cia Primavera, né. Mas a gente vai continuar assim. A ideia é realmente ser eventos de qualidade e com aquela... Até porque um dos grandes objetivos do evento é fazer com que as pessoas se relacionem. Então, todo evento tem um chopizinho no final para a galera trocar cartão, fazer negócio, né. Bacana. E se divertir um pouco. E aí faz negócios tomando leite. Exatamente. A segunda vez que... Eu acho que ele não gosta de leite mesmo. Ou gosta muito de chopizinho. Vamos falar então do Startup Summit, né, Alexandre? Porque esse evento vai acontecer em agosto agora desse ano, né. E como a gente antecipou no bloco anterior, o principal evento quando se fala em tecnologia e inovação do Estado é o Startup Summit, né. Como é que... Quando iniciam as inscrições, quais são as novidades dessa edição? Então, a gente está trabalhando agora na edição de 2024, né. 14, 15, 16 de agosto. A gente optou esse ano, né. A gente sempre... Todo ano o pessoal da diretoria, vamos dobrar o tamanho, vamos dobrar o tamanho, né. Esse ano, nós não vamos dobrar o tamanho, porque também não tem centro-sul para dobrar. Vai continuar nos 10 mil. O que nós vamos fazer todo é um trabalho de melhoria do que não deu certo no ano passado, né. Porque foram poucas coisas que não deram certo, graças a Deus. Mas a gente tem pontos a melhorar e a gente vai ter uma experiência melhor para o evento. Então, o evento vai ser dividido em duas partes, como a gente fez no ano passado. São três dias, sendo que a parte da manhã é focada totalmente em negócios. Então, nós vamos continuar selecionando mil startups do Brasil todo. Então, a gente abre uma seleção, vamos selecionar mil startups. Essas startups, na parte da manhã, elas têm uma parte de geração de negócios. Então, nós vamos trazer investidores do Brasil todo, da América Latina. A gente está falando de 300 fundos de investimento estando no evento. No outro palco vai ter a parte de corporate, que a Cate lidera com o Open Day. Então, a gente traz em torno de 300 a 400 grandes empresas que querem fazer negócio com as startups. E tudo isso acontece na parte da manhã. Então, a parte da manhã, ela não é aberta ao público. Como diz assim, ela é aberta somente para investidores, corporates e essas mil startups que nós vamos selecionar. E à tarde, a partir das 11 da manhã, a gente abre os portões do evento. E à tarde, o evento acontece, aí a área de feira e a parte de capacitação. Serão nove palcos, então são nove palcos simultâneos da plenária e oito palcos. E nesses oito palcos, a gente tem discussões de 22 trilhas de conteúdo. Então, marketing e vendas, customer success, growth, investimento, M&A, uma trilha inteira de corporate, cultura, pessoas, tecnologia, produto. Todas essas trilhas acontecem simultaneamente para que o empreendedor que está ali, ele consiga identificar. Eu estou precisando de conteúdo de cultura, vou lá na trilha de cultura. Estou precisando dar um gás em vendas, vou na trilha de vendas. E além da programação na plenária, onde a gente está trazendo, ano passado, nós trouxemos o Eric Rice, já trouxemos o Criess, o Crizié. Então, estamos pensando agora no nome, que vai estar lá na plenária, que são os keynotes do evento. Então, evento para 10 mil pessoas. Vai ser transmitido também, não? Sim, teremos a transmissão. Ano passado foram mais de 30 mil pessoas que acompanharam o Startup Summit. Lembrando que a transmissão é somente da plenária do evento. Então, se você quer acompanhar todo o evento, todos os palcos, tudo, aí tem que estar lá no Centro Sul. Mas temos a transmissão online acontecendo e vai ser também esse ano igual. Perfeito. E a participação da Cate nesse evento, ela também é bem intensa, né? Sim, a Cate é uma co-organizadora, né? A gente participa desde as primeiras reuniões, a gente está sempre integrado ali com o Alexandre. O Alexandre é o carro-chefe desse projeto, né? E a gente está sempre junto ali para prover as nossas empresas, para prover as nossas corporates, para prover toda a equipe da Cate que trabalha em conjunto, né? Para prover o relacionamento com o mercado. Então, o que traz benefícios para o nosso Estado em termos de negócio, a gente sempre vai ser parceiro, né? Sem dúvida nenhuma. Em 2023 deve ter tido um tema bola da vez aí. 2024 não é diferente, lógico. É um mar, né? São vários palcos, como o Alexandre falou. Então, é um mar de informações, um mar de novidades. Mas se você pudesse eleger qual vai ser o tema de 2024, que vamos ficar batendo naquela tecla ali. Ai, meu desafiador. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma sugestão. Porque se a gente for falar em inteligência artificial, acho que já no passado foi bastante falado, assim, né? Poxa, eu não... Se o Alexandre tem alguma sugestão... Eu acredito que a época, assim, ano passado foi o... A IA, vamos dizer assim, ela nasceu para o mundo em 2023, né? Eu acho que daqui a 15, 20 anos, quando a gente vai lá para trás, Quando criou a internet, tem a data, quando criou a TV, tal lado, e quando criou a IA foi em 2023. Não que foi criada em 2023, mas aqui eu acho que foi o grande marco vai ser em 2023. Mas esse ano a gente vai ter muito assunto de tecnologia, porque aí tem agora o que vai causar a IA. Então, assim, o que nós temos que pensar de regulamentação, de como usar? A gente já começou, tem eleição esse ano, já está se falando muito de deepfake, de áudio. Então, assim, eu acho que vai ter muita coisa ainda em cima, tem muita coisa que vai surgir ainda de IA. Então, eu acho que o tema ainda, apesar de estar um hype muito forte, não tem como não ter essa discussão. Acho que tem muita coisa boa de IA para vir ainda, né? Mas, obviamente, a gente vai falar de tudo dentro do evento. Então, todas as verticais, por exemplo, que o Valmo comentou agora, vão ser temas dentro do evento, varejo, fintech, agro, edutec, que tem muita startup. A gente tem que falar de duas mil startups aqui em Santa Catarina, a gente tem que falar em números de startups efetivas. Então, assim, tem muito tema interessante para ser tratado, né? E, obviamente, é um evento de tecnologia e inovação. Então, tudo que envolver tecnologia e inovação vai ser tratado lá no Startup Site. E o principal desafio da Cate, você acredita que seja essa questão de descentralizar os eventos ainda? Com certeza. A gente quer levar o mesmo volume de espectadores e palestrantes dos nossos eventos aqui, lá para o Deatec, em Chapecó. A gente quer levar lá para o Bluesoft, em Blumenau. A gente quer levar lá para o Ágora, em Joinville. Isso a gente precisa pulverizar essa... Até porque o próprio evento serve também como um estímulo para atrair pessoas para o setor. E como a gente também não está medindo esforços para qualificar tanto empresários quanto desenvolvedores para o setor de tecnologia, eu acho que levar os eventos para o interior, ele começa a ampliar essa nossa necessidade de as pessoas saberem mais que existe o setor de tecnologia, que ele gera oportunidade, que ele paga bem. Então, o evento é um grande canal para isso. Perfeito. Antes da gente encerrar esse programa Centro de Inovação, com um assunto muito interessante hoje, falando dos eventos, a gente quer chamar também para esse programa a participação do professor Jorge Dousan com o seu comentário. Professor, é contigo. Olá. Sempre que converso sobre eventos com as pessoas, percebo que a visão da maioria é que se trata de um acontecimento que tem início, meio e fim. Ou seja, ele vai acontecer no lugar e por um período impactando um grupo de pessoas. Não concordo muito com isso. Para mim, um evento precisa ser pensado como um acontecimento que tem início, meio e precisa ser realizado de uma maneira que seu fim demore para acontecer. Ou até nem tenha fim. Ou seja, por mais que ele finalize sua execução, ele precisa ser planejado para ser uma experiência transformadora de quem participou e até mesmo do lugar onde ocorreu. Eventos são acontecimentos que, quando bem planejados e executados, contribuem para uma melhoria das pessoas e de seus ambientes. Espero compartilhar aqui algumas reflexões sobre eventos que, acredito, moldam não apenas o cenário profissional, mas também as cidades onde eles ocorrem. Vamos por partes. Quando pensamos nos eventos que ocorrem em nossas cidades, muitas vezes focamos nas atrações principais, mas raramente consideramos o impacto mais amplo. Estes acontecimentos não são apenas momentos fugazes, são agentes de transformação econômica, social e cultural. Ao sediar eventos, as cidades têm a oportunidade única de atrair olhares, recursos e talentos. Se os eventos são os motores de transformação, nós, como profissionais, somos os combustíveis que os impulsionam. Participar não é apenas uma oportunidade de aprendizado, mas uma forma de contribuir para o crescimento de nossa cidade e de nossa comunidade. Uma dica, os eventos precisam se esforçar para se promover de maneira mais abrangente. Devemos repensar a forma como comunicamos essas oportunidades. A promoção não deve se limitar a círculos restritos, deve ser inclusiva e aberta a todos. No mundo onde mudar de carreira é a norma, as oportunidades, independentemente de sua natureza, precisam alcançar todos. Vejo muitos eventos voltados à inovação, que se comunicam com o perfil de público e esquecem que inovação é requisito básico de qualquer área, de qualquer profissional. E até mesmo, estar num evento de inovação pode contribuir para uma mudança de carreira de muitos profissionais. Enquanto reconhecemos os impactos significativos dos eventos em nossas cidades, devemos também questionar e buscar soluções para garantir que essas experiências não permaneçam confinadas a alguns grupos. A promoção inclusiva é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial transformador desses eventos, garantindo que as oportunidades, de todas as formas, alcancem aqueles que mais podem se beneficiar delas. Agradeço sua atenção, desejando que possamos todos nos esforçar para tornar nossas cidades mais vibrantes, inclusivas e cheias de oportunidades. Até a próxima! Obrigado, Jorge. Estamos chegando, então, na reta final. Vamos, vamos, então, para as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Eu acho que eu deixo o convite aqui para quem estiver assistindo seguir as redes sociais da CATE, seguir as redes sociais do SEBRAE. A maioria dos nossos eventos são em conjunto, para que estejam cientes do que vai acontecer. Mesmo o colega que está assistindo aqui, que talvez não é um setor de tecnologia, possa se sentir intimidado pelos jargões. Mas eu recomendo que vá. Hoje em dia, a gente tem uma linguagem muito mais popular, justamente para não perder oportunidade de negócio. Porque quando a gente cria jargões, a gente acaba filtrando a relação com a sociedade. Então, participe nos nossos eventos lá, que eu tenho certeza absoluta que não vão se arrepender. Vai trazer oportunidade, vai trazer negócio. Perfeito. Está aqui a rede social da CATE também na tela para você. Alexandre, para as nossas considerações finais, então, no tema de hoje. Bom, Felipe, eu vou deixar um convite. Na realidade, a gente falou de vários eventos aqui. E agora, no mês de março, a gente vai ter uma sequência de eventos acontecendo em Santa Catarina, em conjunto com a CATE, que são os Meetup Startup PC. Aí a gente volta para o jargão, né? Meetup. E vai acontecer aqui em Florianópolis, em Joinville, em Chapecó, em Blumenau e em Criciúma. Então, dia 13, aqui em Florianópolis, na CATE. E dia 16, que é um sábado, nós vamos fazer quatro eventos simultâneos nessas quatro cidades. Então, fica o recado aqui, já o convite. Vai estar na rede social da CATE, vai estar na rede social do SEBRAE também. E fica o convite, se você quer estar antenado a todos esses eventos que a gente falou, participa dos Meetup Startup PC. Obrigado, então, mais uma vez, Alexandre. Obrigado ao Valmolin. E obrigado a você também, que nos acompanhou em mais um programa de inovação aqui pela TV Alta. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto